Imagine um lugar onde tudo é muito lindo E aí pessoal, vamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje vai ser... Palavra da semana! E hoje vou contar aqui uma história muito bonita A palavra está muito boa pessoal Então preste atenção que Deus vai falar com você nesse exato momento Deixe tudo de lado e preste muita atenção no que eu vou lhe falar Na palavra do Senhor que eu vou transmitir para você Logo após a vinheta, vamos lá? O fazendeiro tem uma plantação de milho E ele chamou o menino dele mais novo para acompanhar Para ver se estava já no tempo da colheita do milho Mas o menino não sabia nada de agricultura E o menino foi com ele Chegando lá na roça O menino começou a olhar os pés de milho E ele percebeu uma coisa muito curiosa Ele notou que alguns pés de milho Estavam com as espigas Estavam com as espigas inclinadas para cima Ele chamou o pai dele e disse Esses pés de milho Esses pés de milho que estão com as espigas Viradas para baixo Inclinadas para baixo Essas espigas não prestam o pai Vejam Vocês estão inclinadas para baixo Mas sim Esses pés Que estão com as espigas inclinadas para cima Apontando para cima Retos para cima Esses são as melhores Olha como estão bonitas Frente Retas com o pé O pai dele deu um sorriso E disse Meu filho não veio a cá Levou o filho dele A um pé de milho Que estava a espiga inclinada para baixo E disse Meu filho Tire a palha dessa espiga O menino tirou a palha E abriu E viu que a espiga de milho Estava cheia de grãos Estava cheia de milho Bonita E o que fazia ela inclinada para baixo Era que ela estava cheia E o peso Fazia ela inclinada para baixo O pai dele chamou o menino E disse Agora vamos lá olhar A espiga que está Inclinada para cima Chegando lá Disse ao menino Agora Abra a palha Tire a palha dessa espiga E viu Que não tinha nenhum milho Naquela espiga Não tinha grão nenhum Aquela espiga estava emprestada Não servia para nada Ela estava inclinada para cima Porque não tinha nenhum fruto Porque não tinha peso Para ela inclinada para baixo Então ela estava inclinada para cima Não emprestava para nada Aquela espiga seca Sem grãos Sem nada E eu quero trazer para nossas vidas Pessoal Essa história Muita gente Muita gente Quer andar de cabeça para cima Muita gente Quer andar Com a cabeça inclinada Querem o seu bom Mas na verdade Não dá nenhum fruto Não tem fruto E mesmo assim Quer ser maior Do que todo mundo Isso infelizmente Acontece no povo de Deus Não fazem nada Para Deus Não dá frutos Mas mesmo assim Quer ser melhor Do que todo mundo E está errado Ao contrário de outros muitos Que dão frutos Que vão pregar A palavra do Senhor Que através da palavra de Deus Eles dão frutos Através da palavra que eles dão Aquela pessoa que está precisando A pessoa retorna Para a casa do Senhor E também Outras tantas obras Que essas pessoas fazem E mesmo assim Ela não ergue a sua cabeça Mas sim Se ajoelha Perante o Senhor Se humilha Perante o Senhor E essas pessoas Que se humilham Que estão inclinadas Para baixo Ao contrário das outras Que têm a cabeça altiva Inclinadas para cima Essas pessoas Que se inclinam Estão se inclinando Para o Senhor Estão servindo a Deus E dando frutos E a palavra do Senhor Diz o seguinte Em Tiago 4,10 Humilhai-vos Perante a potente mão de Deus Que Ele vos exaltará Está faltando humildade No meio do corpo de Deus Humilhai-vos Perante a potente mão de Deus Porque a seu tempo Ele vos exaltará Você que dá frutos Você que faz algo do Senhor Cada vez você se humilha mais Deus está vendo E ao seu tempo Você vai ser exaltado Muita gente quer fazer alguma coisa E quer que todo mundo Veja Ele fazendo Saiba o que Ele fez Para se achar o pão bombão Mas não O importante é fazer a obra do Senhor Fazer aquilo Não para agradar o irmão Mas sim para agradar a Deus Não precisa ser alguém ver Ou tanto importa Mas o importante é que Deus está vendo A Bíblia fala o seguinte Jesus falando Que tinha um publicano Rico Que dizia bem assim Ah Senhor Bendito eu sou Dou motismo em tudo o que eu tenho Jejudo duas vezes por semana Estou na igreja quase todos os dias Bendito seja eu Senhor Estou aqui na tua casa Mas ao lado dele Tinha um pecador Chorando Dizendo Senhor Tenha piedade de mim Eu Pobre pecador Não conseguia nem levantar os olhos No céu Para o céu Porque o pecado que eles tinham Era múltimo Mas mesmo assim Se humilhava Perante o Senhor E Jesus fala Aquele que foi exaltado Não foi aquele publicano Que estava com a cabeça erguida Mas sim aquele pecador Que estava se humilhando Perante o Senhor Mesmo com seus pecados Mesmo com seus erros Estava se humilhando E no final Deus exaltou ele Então vamos ser humilde Você que já é humilde Seja mais humilde Ajude as pessoas Faça a obra do Senhor Com alegria E você Que tem a sua cabeça Levantada Querem humilhar as pessoas Fazendo coisas Para as pessoas verem Para si próprios Se exaltar Humilhe-se Perante o Senhor Porque os humilhados Serão exaltados E os exaltados Serão humilhados Então humilhe-se Perante o Senhor Faça as coisas Com alegria Amém? Então essa foi a palavra Do Senhor pessoal Espero que você tenha gostado Deixe seu like Comenta se você gostou Compartilha Com seus amigos Com seus colegas Com seus grupos Porque a palavra do Senhor Tem que ser compartilhada A gente compartilha Tantas coisas Tantas besteiras Então a palavra do Senhor Que é a palavra rica Que não é besteira Compartilhe Porque pode ser Que um dos seus amigos Esteja precisando De uma palavra Então fique com Deus pessoal Obrigado E até mais Tchau pessoal